Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Mesmo após todas as questões burocráticas terem sido resolvidas, é a assinatura do contrato definitivo pela compra da SAF, John Textor recusa ao Cunha de, dono, do Botafogo. Pelo menos foi isso que o norte-americano deixou claro em uma rede social. O executivo atualizou a Bill do perfil no Twitter e surpreendeu os internautas ao colocar que é coproprietário, com os torcedores, do Botafogo. Ele recomendou que os torcedores também fizessem o mesmo. É perfeito. Respondeu após um torcedor ter feito algo similar na própria Bill. Eu amei. Espero que seja assim na Bill de cada membro da família Botafogo, escreveu John Textor. John Textor é ativo nas redes sociais no que diz respeito ao contato com os torcedores do Glorioso. Antes, ele havia aparecido no Twitter para confirmar o acordo pela SAF e dizer que era hora de focar no futebol. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.